Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e hoje é uma rotina aí da noite Na realidade, eu vou trazer vocês pra cozinhar comigo São 6h36 da tarde, eu tô aqui, já comecei a fazer minha janta, já coloquei aqui um feijão pra esquentar Vou fazer um franguinho, vou fazer um arroz Então é uma coisa bem simples, mas como vocês gostam de ficar aqui comigo, eu amo a companhia de vocês Então fica comigo aqui nessa rotina E se gosta desse vídeo, já deixa o like do amor, já se inscreve, ativa a notificação Fica aqui com a gente, tá bom então? Vamos lá? Bom gente, já coloquei aqui o feijão pra cozinhar, né? A gente tinha echado de molho ele hoje à tarde Aí já tem vídeo aqui no canal mostrando como eu cozinho o meu feijão, mas é bem simples, tá gente? Qualquer coisa eu deixo o link aí pra vocês Aí aqui ó, eu deixei também o franguinho descongelando, agora tarde É só peito de frango, aí eu vou cortar, vou fazer uns filés E vou fazer um molhinho com tomate, pimentão e cebola Já deixei uma cebola aqui pra poder temperar o feijão Então eu vou começar a cortar os temperinhos, vou fazer já também um arroz Que é pra acompanhar, né? É isso gente, não tem nada de muito extraordinário, tudo muito simples E vamos que vamos, se anima aí mulher E vamos cozinhar comigo Então eu vou deixar ali o alho esquentando Enquanto isso eu já vou fazendo, esquentando a água aqui Porque eu gosto de fazer o arroz com água quente Que eu acho que é mais rápido pra cozinhar E se você quiser, já tem resenha dessa chaleira aí no canal É só assistir, tá gente? Tá uma resenha bem completinha Já dá pra vocês tirarem uma dúvida de como é Se vale a pena comprar ou não Então eu vou deixar aqui o alho triturando E vou começar a cortar os temperinhos pra fazer o frango E temperar o feijão E aí Você me tem em um alho Porque onde você vai é onde eu vou Eu não preciso ninguém Eu tenho você E você me tem também E você me tem também Bom gente, já coloquei o arroz aqui pra fazer Já tá aqui fazendo Eu ponho com água quente, vai bem mais rapidinho Aí eu já coloquei essa panela aqui Que eu já vou colocar os temperos de temperar o feijão Que tá quase ali cozido Aí eu tenho aqui, ó Os temperinhos que eu cortei Tá? Então aqui Eu vou tirar uma parte dessa cebola pra temperar o feijão O restante é pra colocar no frango E temos ali um Caio Que acabou de chegar da escola Fala oi Nem precisa mais pedir pra falar oi, né? Já tá acostumado já, né? E a bebê? Oi, gente Tudo bem na escola? Tudo E esse cabelo? Misericórdia Brincou muito? Teve de costumar risco Então tá bom Caio? Teve prova, filho? Teve prova hoje? Não Ah, é amanhã, né? E foi tudo bem? Então tá bom Então vamos tomar banho que eu tô fazendo janto, tá bom? Então já vou colocar aqui nessa panelinha Os temperos de temperar o feijão Bom, gente O feijão já cozinhou Né? Então tá aqui O que que eu faço? Eu cozinho meio pacote Quando eu vou cozinhar, né? E aí eu tempero só um pouco Equivalente a metade E a outra metade eu congelo Então já separei aqui, ó Os temperos O que que tem aqui, ó Alho Cebola Sal rosa Coloral Tempero Ana Maria E... Que eu comprei na feira E salsa desidratada Tá aqui E óleo de coco Coloquei uma colherzinha de óleo de coco Eu vou temperar o feijão Aí aqui já tá o arroz, né? Eu viro assim pra não ficar batendo ali no armário Já tá quase pronto Eu já cortei aqui, ó O frango em cubinhos Tá? Eu não ia... Eu ia fazer filézinho Mas eu preferi fazer assim E agora eu vou temperar O que que eu uso pra temperar o frango? Eu uso vinagre Eu ponho um pouquinho O vinagre e o limão Mas eu só tenho o vinagre hoje Sal rosa Chumichurri Chumichurri Sei lá como que fala isso Coloral Salsa desidratada E tempero Ana Maria Tá? Todos esses temperos aqui, gente Eu compro na feira agora Eu não uso mais sazão Eu me libertei do sazão, gente Não sei se vocês já assistiram O vídeo que eu fiz Antes de fazer na janta comigo Eu usava muito sazão E graças a Deus Agora eu tô usando só esses temperinhos da feira E só um pouquinho de carne Então agora eu vou temperar o frango Pra poder fritar, né? Eu vou fritar ele no óleo de coco E aí depois eu faço um molhinho Com esses três itens aqui Que é o tomate O pimentão e a cebola Legal também é colocar Acho que eu vou colocar o milho Junto Mas é legal colocar azeitona O que você tiver aí, gente Vai fazendo cata na geladeira E vai colocando É que eu só tenho esses aqui hoje E eu acho que eu vou acrescentar o milho Então vou temperar aqui o frango Bom, gente Então aqui tá o franguinho Né? Tem gente reclamando Que eu falo muito no diminutivo Mas é mania, tá, gente? Não é coisa de youtuber, não A moça falou assim Ah, isso é coisa de youtuber Mas não é, não Eu sempre falei assim Franguinho, temperinho Sempre gostei de falar assim Então Acostuma, tá? Uma hora vocês acostumam E fica tudo certo Então vou colocar aqui um pouquinho Do chumichurri 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 Que eu comprei na feira Me livrei do sazó Agora vou colocar um pouquinho De colorau Porque eu não gosto De frango Branquelo Vou colocar um pouquinho Do Ana Maria E um pouquinho E um pouquinho De sal rosa Só um pouquinho Porque eu já coloquei Bastante temperinho, né? E agora um pouquinho De vinagre Ou limão Aí fica a sua preferência Tá, gente? Hoje eu tô colocando Vinagre Porque é o que tem pra hoje E vou mexer aqui E misturar tudo Pronto, gente O frango já tá temperado E aí agora eu vou levar Pra panela Pra poder cozinhar Esse frango Pra depois fazer O molhinho dele Bom, gente Aqui nessa panela Eu já coloquei Uma colher de Óleo de coco E aí eu vou deixar Ele aquecer um pouquinho Há quem fale Que o óleo de coco Depois que ele aquece Ele perde um pouco Das propriedades Mas ainda assim Eu prefiro usar O óleo de coco, gente Do que um óleo normal, tá? Então Eu prefiro um óleo de coco Com um pouco menos De propriedade Do que um óleo Vegetal normal Com propriedade Muito ruim, né? Então eu vou deixar Esquentar aí um pouquinho O óleo já esquentou Vou colocar aqui O frango E vou deixando Ele fritando Gente Vai fritando Ele vai soltando Uma aguinha E assim ele vai fritando Aqui nessa panela Eu já vou colocar O feijão Pra temperar Então eu já tinha colocado Os temperos Que eu falei pra vocês Eu só vou ligar O fogo aqui E aí eu vou Colocar também Já o feijão Pra temperar Porque aí já termina junto O arroz já tá pronto A Karina Tá terminando De tomar banho Acho que vocês estão Escutando o barulho Do chuveiro E tá cantando lá, né? Pra variar Então Vou esperar aqui Dar uma fervidinha aqui Dourar o alho E a cebola E aí eu já coloco O feijão Agora que já dourou Aqui, né? O alho E a cebola Eu venho aqui Com uma concha Coloco o feijão O tanto que eu quero Temperar Agora é só deixar O feijão Ferver, né? Pra engrossar O caldinho E aguardar O franguinho Fazendo aí Ó, gente O frango Já tá Fritando O que que eu faço? Pra cozinhar melhor Eu ponho um pouco De água Junto Deixo ele assim Mergulhadinho Na água Que como ele tá Fritando no óleo De coco Não é muita gordura, né? Parece ser muita água Mas é que acontece Eu deixo sem tampa E aí ele vai Cozinhando E vai secando Essa água Então daqui a pouquinho Ele vai ficar Sequinho de novo E o feijão Já tá aqui Fervendo Aí aqui, ó Eu já coloquei O feijão Que sobrou Vou colocar Pra congelar E aí já vou Lavar essa louça Aqui E já vou Guardar aquela ali Porque aí já adianta Depois da janta Fica só a louça Da janta Por isso que dá Pra dormir Com a cozinha Limpinha E aí já adianta O dia de amanhã Bom, gente O feijão Já ferveu Já tá bem Já tá bem grossinho O caldo dele Eu vou desligar Aqui o fogo E o frango Já começou a secar Então já tá Bem cozidinho Só que ele ainda Vai cozinhar Mais um pouquinho Porque agora eu vou Colocar as coisinhas De fazer o molhinho Nele E ele vai Continuar cozinhando Aqui Então vamos lá Aí agora, gente Eu coloco aqui O pimentão A cebola O tomate Vai ficar Tipo um molhinho Sabe? Vai ficar tão ressecado Como se fosse Só frito Olha como fica bonito Gente E o perfume Que fica aqui Gente É um cheiro Tão bom Tão bom Dá vontade De comer tudo Daqui a pouco Caiu bem no cheiro Ele fica O que você tá fazendo Pra janta Ele adora Vim aqui, gente Curiar o que eu tô fazendo E agora Eu vou colocar o milho Que eu já tirei A agulha dele E misturar aqui Bom, gente Agora eu vou abaixar um pouquinho O fogo E vou deixar ele Cozinhar um pouquinho Mais Pra essa cebola Amolecer também Cozinhar Eu vou tampar A panela Pra dar uma abafadinha E agora Esperar E eu já mostro Pra vocês Bom, gente Prontinho Feijão Feijão Fresquinho Temperadinho Aqui tá o frango Olha que delícia Gente, eu adoro Esse frango Porque às vezes você compra Um filé de frango Vai fritar Ele fica aquela coisa Seca, sem graça, né Olha a diferença, gente Com pouquinhas coisas Que a gente acrescenta nele E aqui tá o arroz Prontinho Quentinho Eu adoro Panela elétrica Gente Facilita tanto, né Então quando você já vai fazendo uma coisa Já vai fazendo outra Aí eu vou fazer aqui o pratinho das crianças E eu confesso que eu acho que eu nem vou jantar Porque eu tô sem fome Ultimamente eu não tenho jantado E vou dar janta pra eles E depois vou limpar a minha cozinha Porque ela tem que dormir limpinha E eu não durmo Antes dessa cozinha estar limpa hoje Então bora fazer o prato das crianças Bom, meus amores Nove horas Oito e cinquenta e três Confesso que eu me atrasei um pouquinho Porque eu tava resolvendo Junto com a janta Eu tava resolvendo umas coisas de trabalho Então eu tava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo Então já tá todo mundo de bucho cheio Tá todo mundo já com o buchinho forrado Inclusive eu acabei comendo um pouquinho do frango Não resisti, né E vocês devem estar se perguntando Mas cadê seu marido que não está em casa Que não janta De segunda-feira, gente Ele faz curso de teologia Então aí eu tenho que esperar ele chegar Então ele come um lanchinho antes de ir rapidinho E aí ele não janta Ele foi pro curso E aí agora eu vou fazer o quê? Lavar a louça, né gente? Por quê? Porque a gente tem que dormir com a cozinha limpinha E olha que legal, ó Já fui fazendo a janta e já lavando a louça E agora ficou só a loucinha da janta mesmo, ó Só os pratos que a gente usou Os copos Então fica tudo muito mais fácil, ó Vem comigo, vamos limpar essa cozinha aí Pra dormir com a cozinha limpinha I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go Don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up No, I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Baby, without I wouldn't know what to Baby, without You I wouldn't know what to Oh, you know, oh, you know, oh, you know I wouldn't know what to do I wouldn't know what to do Oh, you know, oh, you know, oh, you know When you were with me It's just the last time I can see you Bom, gente, tá tudo limpinho por aqui, ó Pia limpa Louça lavada Eu não tenho o costume de secar louça, tá, gente? Só quando eu tô muito inspirada E hoje não é o dia, né? E aí aqui, ó Fogão brilhando Tudo limpinho O chão tá limpinho, gente Porque eu já tinha dado um tapinha na casa hoje Então não acabou não sujando agora fazendo comida Mas se o chão tivesse sujo Eu também passo um sequito Pra ficar tudo limpinho Pra dormir com toda a cozinha limpinha Bom, pessoal, então esse é o vídeo A minha rotina Uma rotina comum Como de qualquer outra dona de casa Até de dona de casa que trabalha fora Muito normal, gente Muito comum Mas como vocês gostam Então tô fazendo questão de trazer vídeos que vocês gostam Então se inscreve no canal Ativa as notificações Pra você não perder mais nenhum vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Que as dicas que eu deixei aqui no vídeo Sirvam, né? Pra alguma coisa Se vocês tiverem alguma dica Alguma dica do amor Pode deixar aqui Porque eu também aprendo com vocês Tá bom? E é isso, gente Fiquem com Deus Acompanha no Instagram Fica aqui comigo Quem tá chegando agora Muito bem-vindo Um beijo enorme no coração de vocês E até a próxima Tchau, tchau Tchau